Então vamos lá, agora vou colocar aqui pra te fazer a base, é tudo isso aqui, né? É. Não, não! Ah, cara. Não é? Bebeza, cara. Fala! Galera, tudo beleza? Gente, hoje a gente veio... Não, não sei não, porque vai ser uma aventura, esse sair horrível. Eu como mesmo assim. E se ficar queimado? Eu raspo e como. Gente, hoje a gente veio tentar, né? Tentar, porque a gente não sabe se vai conseguir. Fazer pela primeira vez uma sobremesa fit. É isso aí, Galera. Eu vou pegar uma fruta, eu vou abrir e vou comer. Sobremesa fit. Vamos explicar um pouco melhor. A maioria das pessoas que estão assistindo aí no canal já sabem que eu estou passando por um problema, que eu não estou podendo comer muita coisa. Mas eu ainda estou com gastrite. O médico ainda não respondeu, porque veio feriado e tudo mais. Então, eu não estou podendo comer, por exemplo... Deixa a minha aberta ali. Chocolate. Chocolate eu não posso comer. Eu tenho que comer coisas leves, coisas integrais. E aí, a gente decidiu fazer a minha sobremesa fit favorita, que a gente nunca fiz em casa, mas eu sempre como nos lugares naturais, né? É isso aí, Galera. Ela vendo lá no Instagram e tal, viu alguém postar uma receita e falou, vamos fazer uma sobremesa fit. Porque eu não sei fazer nada na cozinha, eu não sabe. Mas a gente quer saber, vamos resumir. A gente quer saber se vocês vão adivinhar que sobremesa é essa. E vou mostrar aqui o que a gente tem. Para vocês poderem adivinhar a sobremesa. Olha só, galera. Eu acho que vai ficar fácil, será? Vou pegar aqui para mostrar de perto, porque senão não dá para ver. Aqui está a parte realmente fit da sobremesa. A banana. Ah, mas granola. É, aí temos granola integral. Aveia em flocos. Aveia super fit, gente. Açúcar mascavo, que é aquele da cana de açúcar. É um açúcar mais light, digamos assim, né? É, mascavo. E esse daqui em homenagem a mim mesma. Renata integral, que é a farinha. Aí tem ali um leite. Desnatado, semidesnatado. Esse é semidesnatado. A única coisa que não é muito fit, mas vai pouco na sobremesa. É zero fit. É o óleo, mas esse é de canola, né? Canola é mais light. E temos água fit. Água fit. E temos baunilha fit. Gente, olha só. Como o Rui falou aí, eu não sou, eu sou péssima na cozinha. Eu sei no máximo fazer um brigadeiro e eu queimo. E ele reclama, que eu queimo. Ela não tem paciência, gente, pra fazer o brigadeiro. Aí ela deixa tudo empelotado, porque ela bota no fogo muito alto. Porque tá, tudo bem. No triângulo logo. Então vai, a gente quer saber quem vai acertar primeiro qual é a sobremesa que vai levar tudo isso. Comenta aí que as primeiras pessoas que acertarem, a gente vai dar coração e vai estar respondendo. Não é, hein, ó? Isso aí. E no final, a gente vai falar o que é, óbvio. Não sei se vai ficar parecido, né? Mas vamos tentar, galera. Então vai deixando aí, ó. Muito like. E quem ainda não se inscreveu no canal, não acredita. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. Se inscreva também no meu canal de games, Renatinha Games, e dos nossos cãezinhos, mundo do Pimp e Piquet. Olha ele ali. Olha ele ali, querendo fazer besteira. E tem um aqui embaixo esperando a sobremesa. O outro tá aqui doido pra chutar o tripé. Ó, tá um palmo. Então, acompanhe o vídeo. Bom, galera, vamos começar a nossa tentativa. E aí a gente, eu vou falando pro Rui como é que faz, ele vai fazendo. Vamos ver se vai dar certo. Porque eu vou ajudar muito falando como faz. Ler a receita. Eu vou ler a receita. Lembrando que as nossas mãos já foram lavadas, tá tudo limpinho. Então, vamos começar. É até bom você fazer, porque olha só, gente, tamanho dessa unha. Vai ficar cheio de coisa por dentro. Então, vamos lá. Misture a aveia. Ah, não, tem que dar as... Vou pegar aqui o pote, pra eu misturar tudo. Você vai pegar uma xícara de aveia. Uma xícara de aveia. Uma xícara de aveia. Uma xícara de farinha. Uma xícara de farinha integral. Uma xícara inteira de açúcar. É. E falam que isso é fit. É açúcar mascavo. Mascavo, é açúcar mascaravo. Tá de que... Finou sendo açúcar. Uma xícara de açúcar mascavo. Não, gente, mas tá bem fit, porque é bem integral, né? Então, uma xícara de açúcar mascavo. Uma xícara de açúcar mascavo. Mas o picles tá aqui embaixo de olho. Se cair um grão de açúcar ele já vai pegar. Um grão de qualquer coisa. Um terço de xícara de chá de essa xícara, de óleo. Renata não tá confiando no meu terço. Eu não sei, mas gente, eu tô olhando aqui pra ver se é muito óleo. Tá, é um terço. Aê. Vou pegar uma espalhada assim, ó. Agora eu vou pegar aí pra vocês verem ele misturando. Agora vem você meter a mão no óleo. Não, porque eu falei que não tem como por causa da minha unha, gente. Ô meu Deus. Vamos ver. Misturando com as mãos. É, fazendo uma farol. Minha nossa senhora. Gente, eu não sei se isso vai dar certo. O Rui falou que quer usar de recipiente uma panela. Mas Rui tá achando, tá querendo colocar mais óleo, tá achando que ficou muito seco. Mas tá falando que é fazendo uma farofa. É, tá fazendo uma farofona mesmo. Mas assim, como eu conheço a torta, né gente? Eu tenho experiência vasta em culinária. Chefe Rui tá achando que precisa de mais óleo. É, mas eu não vou... Não é a primeira vez que eu faço, vou seguir a... Vou seguir a receita. Agora, porque não tem vídeo, só tem a receita. Tô ficando com medo, porque isso daí já vai direto. É como se já fosse pronto pra fazer agora. É a massa isso, entendeu? É, exatamente. Foi o que eu imaginei. Isso já é a massa. Eu acho que ela precisava estar um pouco... Um pouquinho mais de óleo. De repente você colocou pouco. Um pouquinho mais grudenta, sabe? Pra os ingredientes grudarem mais uns nos outros. Falou chefe Rui. Eu vou arriscar, vou botar no olho aqui, ó. Ai, não, não, tá pondo muito. Ai, mamãe. Vai ficar horrível. Não, confia. Confia que tô de bobeira, não. E é muito louco, gente, porque nessa torta não vai fermento, né? É, diferente, né? Porque a massa é... É isso aqui, isso aqui, galera. Quem tá fazendo é a massa. É. Realmente ela é bem pra uma massa de doce, né? Ela é bem fit. Agora deu um pouco mais de liga. E agora tem que colocar ela no recipiente. Rui foi tentar lavar a mão. Enquanto isso, tá vindo um meliante. Tentar comer a torta. Ele percebeu que o Rui saiu. Ó, tem outro aqui também. Gente, é fit, mas não é pet, galera. É, galera. Então, vamos lá. Agora, vou colocar aqui pra te fazer a base. É tudo isso aqui, né? É. Então... Não, não! Ó, cara. Não é! Perdeza, cara. Não é, porque você tem que pôr banana depois de uma camada, sei lá o quê, depois de uma camada. Põe de volta. Muita ajuda, que não atrapalha. Volta tudo. Vem, 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 vem. Ah, não tem os utensílios. É pra fazer o quê? Vai, fala direito. Então... Eu tô que me aler. Nem me falar o que tem que fazer. Eu não consegue, cara. Peraí, peraí. Eu tenho que ler e ao mesmo tempo filmar. Isso não tá fácil, mas eu vou pegar aqui. Tô cortando a cabeça do Rui toda hora, gente. Misture em um ambiente refratário em forma de torta. Coloque a farofa, apertando, inclusive, nas laterais. Cubra com uma camada de banana e coloque o restante da farofa, mais uma camada de banana. Ah, tá. Entendeu? Ficou uma lasanha, galera. Não, isso é uma torta integral. Gente, isso não vai dar certo, não. Ficou muito, ó, galera. Eu já... Pela consistência, isso ficou bom. Você sabe que tá bom? É. A massa tá ficando legal. Agora a gente vai ter que cortar a banana ao meio, né? Pra poder colocar assim, no meio, assim. Não assim. Cara, falar que essa colher aqui é o melhor do que encomenda. Eu vou... A boca tá dando pra botar... E esmagar. E amassar e tá ficando muito bom. Uhum. Tô confiando, hein? Vem cá, a gente não tinha que ter untado pra conseguir tirar ela daí? Não, essa daqui é a panela especial do Polichox. Ai, gente, tô... Tô achando que o Rui tá confiante demais. Que isso não vai dar certo. Meu Deus. Vê se não parece um pote de areia de gato. Que vacilo. Não parece, gente? Quem tem gato aí? Quem tem gatinho em casa? Aquelas caixas de areia onde o gato faz o número 2 e o número 1. Banheiro do gato, né? São mais duas camadas, é isso? Não, você vai por banana. Aí essa camada em cima. Aí banana de novo. E depois a parte da cauda. Ó, peraí. Então vamos botar mais aqui. Não precisa de tanto, ó. Eu acho que é isso. Deixa eu ler aqui, peraí. Ó, gente. A banana é pra ela ir assim, interona, na metade. Como é isso, interona, na metade? Eu acho que pode dar um espaço entre elas, hein, ó. Ué, mas ela já vai com frio. Mas tem que se aquecer. Tá muito grudada na torta. Não é assim. É assim. Tem banana pra todo lado. Sei não, hein. Gente, eu não tô pondo fé. Caraca, ela tá me esculachando, galera. Não confia. Não é isso que ela fala dos meus waffles. Parece um monte de... Que o Rui faz... Ai, meu Deus, caí num cachorro. Olha o cachorro interesseiro aqui, gente. Ele adora banana. Minha nossa. É, que a gente dá frutinhas pra ele, né? Frutinhas permitidas pra pets. E o que eles amam é cenourinha, né, hein, ó? Eles amam cenourinha. Só que cenoura não é fruta. Foi mal. Eu sei, né? Ó, gente. Quantas tem aí? Será que vai dar? Você tá colocando muita. Sobrou só duas. Vai dar errado. Rui colocou do jeito que ele acha que é. Lá na receita tá mandando diferente. Dividir as bananas. A receita manda fazer mais andares. Só que aí eu terei que cortar a banana. A banana ia ficar mais fininha. Então a gente tem duas formas de fazer. Mais maçuda com menos banana em vários andares. Ou menos maçuda com mais banana em menos andares. Então bora parar de conversa e vamos finalizar essa torta aí. Tá tranquilo. Eu entendi. Ó, o Rui tá colocando a segunda camada de... De areia de gara. Caraca, ela tá descolachando minha torta. Pra gente poder fazer a calda. Porque agora vai mais banana por cima. E aí vem a calda. Então vamos ver se vai dar certo, gente. Cara, é sério, gente. Já tá dando tudo errado. O Rui fez... Colocou mais embaixo do que em cima. Aí agora ele tá misturando tudo aqui. Tudo junto. Fazendo um pouco mais de farinha, né? Da massa, no caso. Pra conseguir cobrir. Olha isso, gente. Ele... Alguém gostou. Se ficar ruim, pelo menos não fica. Ele já vai gostar. Não pode, filho. Não é pet. Pimpom tá ali, ó. Só analisando tudo de longe. Meu Deus, é muito óleo, hein, ó. Poupou pouca farinha. Não, um sexto. Eu tô fazendo mais meia. Meu Deus. Tô fazendo mais meia receita. Ai, gente. Será que isso vai dar certo, cara? Acabou a banana. Vai ficar faltando essa banana. Vai ficar filmada aqui que coisa melhor. Acabou a banana. Aí o Rui tá dividindo a banana, tipo, numa finura de um papel. É o Rui. É o que temos. Olha isso. Mas eu acho que é meio assim mesmo, as tortas que a gente come. É verdade. Eu acho que o que você fez no meio foi errado mesmo. Ficou muito grossa. Porque a gente não viu o vídeo, galera. A gente tá lendo a receita. Então tá, tipo assim, fatiada. O que é fatiada? É no meio? Fatiada é o que eu tô fazendo agora. Então a gente fez errado no meio. Ficou muito grossa. Vamos torcer pra não dar errado. Que droga. É o primeiro erro grave de projeto. É o primeiro erro grave. Agora que já não tem como meter a mão e tirar tudo aí. Senão vai dar tudo errado. Agora vai dar sorte. E agora a gente vai fazer a calda. Gente, ele tá fazendo a calda no mesmo... Ai, que lambeira. Meu Deus. Três quartos de xícara de leite. Que a gente fez com leite em pó, né? E fizemos virar leite líquido. O que é pra fazer? Tem que mexer, tem que bater. E duas colheres de açúcar mascavo. Não diz. Bom, galera. Estamos aqui num impasse contra a calda. Porque ela não ficou... Cadê ela? Tá aí? Ela não ficou grossinha. Então o Rui tá tentando fazer com que a calda fique grossinha. Fazendo uma calda quente. Né? Aquecendo ela antes. Isso aqui nós, cozinheiros. Masterchef. Chamamos de redução. A gente tentou com a batedeira. Tentamos com o liquidificador. Não conseguimos. E a gente tá tentando agora sim. Bom, gente. A calda ficou um pouco líquida. Mas o Rui disse que não. Tá boa? E engrossou legal. Engrossou, né? É verdade. Então agora vai a calda ali em cima. E vai tudo no forno. O forno já tá ligado. Deixa eu ver. Não é. Não é. Olha só. Será que vai ficar bom isso, gente? Ih! Pesado. Também você dobrou a receita. Ei, ei, ei. Ahá. Sai um cães. Papalhado aqui é estratégico. Gente, deu o tempo. Olha como a cozinha ficou. É. É facinho. É facinho. Vamos ver se deu certo. Tira o Pig Eagle daí pra ele não... Tá aqui doido pra dar um boate. Sai, cara. Tá quente. Sai. Eu vou pegar aqui pra ver. Eu não vou desligar o forno ainda porque eu não sei se tá... O Rui não tá botando fé que já tá pronto. Que ele acha que não tá. Hum. Parece que tá bom. Minha? Nossa! Parece que tá bom, gente. Agora vamos ver porque a calda ficou bem durinha que parece até um brigadeiro. Interessante, hein? Bom, gente. A torta já deu uma esfriada. Chef Rulius vai dizer aí pra gente se já dá pra tirar ele inteiro ou se é melhor a gente tirar só um pedaço pra provar. Ai, meu Deus. Eu quero ser a primeira a provar. Ah, meu Deus. Saiu direitinho. Saiu bonito, hein? Gente, eu tô muito curiosa porque de fit é a minha sobremesa favorita. Então eu vou poder julgar bem, hein? Gente, a calda ficou maravilhosa. Ficou muito bom, galera. Tô impressionado. Parabéns pra mim. Obrigado. Aceito os elogios. Pode me elogiar lá no... Nos comentários. Pra mim não ganho, parabéns. Pra Rê também. Que acho que essa receita maravilhosa e leu pra mim. Aí depois eu não fiz quase nada. Eu só fui comprar os ingredientes lá. Vem a cozinha. Preparei tudo. E eu tô comendo. Mas é isso. É isso. Se despede aí. Eu faço, ela come. Eu ainda lavo. Eu ainda tenho que lavar tudo. Que sou eu. Despede aí que eu vou comendo, gente. Eu não vou parar não. Então galera, deixa eu virar aqui, ó. Então é isso, galera. Rê tá ali comendo. Não vai parar de comer tão cedo. Deixem muito like. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, galera. Ative o sininho das notificações pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.